Será que o campeão querendo... Será que ainda querendo... Será que ainda querendo... Caralho, quase! Campeão, campeão, campeão! Campeão, campeão, campeão! É a hora de levantar o canelo... A galera vai ao velhinho da arquibancada... Finalmente, aquele troféu... Que eles tanto queriam... Está nas mãos do Capitão! O esporte do Brasil já fez história... E hoje, merece levar! Agora, é cumprir a taça... Junto com a pedida... E fazer a bola! Goal, vai! É a bola, vai! Gaia e torna! Fsea toque o que Thanks! A sossem a grandeанию... prepararão noanimão... Ele terá como expressão o MPD... Acabou o Copa Libertadores. Muito obrigado por assistir este comentário. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus e até a próxima partida. Até a próxima partida, gente. Conta a ponte preta. Conquista! Conquista! É a conquista de número 46.000. Opa, vamos lá. Olha aqui as conquistas. Vamos ver todas as conquistas. Conquista, gente. Conquista! É a conquista de 46.000. É a conquista de 46.000. É a conquista de 46.000. Obrigado. Eu desbloquei um bocado porque eu finalizei esse jogo gravando quando deu algum bug aí. Finalizei esse jogo e gravei agora no YouTube já com todos os conquistas. Deu algum bug aí. Olha só. Pronto gente, esses foram os jogos que nos fizeram chegar a 46.177. Muito obrigado por assistir os comentários, like, sininho e até a próxima partida. Obrigado. 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 Obrigado.